2020 tá sendo um ano de incertezas, né? Mas essa época traz sempre uma boa notícia. Que boa notícia? Verão. Verão tá chegando! Vem, Verão! Vem, Verão! Seu Malini riscado. Vem, Verão! Não, não vou falar dela, não. Hoje, não. Mas não dá uma animada saber que o verão tá aí, gente? Dá, dá uma animada. Pra mim, é um pouco complicado. Por quê? Eu tenho que sempre... Eu não gosto de ir na praia, assim, sem... Eu gosto de ir de maiô. Dei de. De maiô. Tem preguiça de depilar. Eu tenho que me depilar, eu não gosto. Ah, o teu maiô é aquele cavado? Não, não é cavado, mano. É azadelta. É azadelta. Tá no mesmo? Só o mundo nome. Tá mais só boing, hein? Tu acha? Esse tamanho. Ai, enfim, mas você vai gostar dessa matéria, Verão. É sério? Porque eu vejo que você tá sempre de uniforme. Ah, sim, eu tô sempre de uniforme. Massala, massala. Massala. Mas de vez em quando é bom variar. Principalmente a moda agora pra se vestir. Tem peças mais leves, coloridas. Gente, se a primavera é verão, tá inspirada. Tá mesmo. Eu fui conferir as tendências que tão chegando com tudo nessa estação. É? E eu te mostro agora no quadro Estilo Veramá. Estilo Veramá. Ai, que delícia. Olha, o ano até foi pesado, mas o verão não precisa ser. Verão nem combina com isso, né? Mesmo que seja de máscara, gente, tem muita gente em busca de informação de moda pra arrasar nesse verão, trazer um pouco de leveza pra esse ano de 2020. Eu vim ao shopping, conversei com especialistas pra te trazer tendências que vão bombar no verão de 2021. Da cabeça aos pés. Vem comigo. As cores e o ativismo inspiram estampas bem brasileiras. Um mix da nossa fauna e flora. A mulher realmente adquire força cada vez mais. Então a gente tá trazendo aqui nessa estampa, localizada, os animais que estão em extinção no nosso Brasil, alguns deles e as mulheres com força total, mas bem vestidas, mulheres descoladas, é um vestido incrível, porque além de deixar a mulher confortável, ele deixa a mulher mais sensual, tem um decote inteligente, tem duas fendas laterais, que dão um charme aí a mais pra ele. E você olhando de longe, tu vê que as cores são bem fortes e bem vibrantes, né? Que a gente gosta de usar no verão mesmo. Aí quando tu aproxima, tu vê a riqueza de detalhes. Tem flores, tem folhas, os animais, né? Tem o tucano aqui que ganha um destaque bem especial. Na moda praia, as peças são poucas e boas. Bem versáteis. Olha esse exemplo. Um colar e um lenço bonito viram uma frente única moderna. Basta uma amarração. E tem ainda a saída de praia, que sai da areia pra assumir outros compromissos do verão. Vai com tiara ou com chapéu. Vai muito além da praia. É uma peça de verão, bem fluida, gostosa pra usar no verão, né? Feita em viscose, nos tons de turquesa, que turquesa sempre é um tom que combina com o verão. E a Shirley tá usando ela aqui com uma bolsa em palha de Buriti, uma bolsa muito charmosa, que também ela pode ir num restaurante, fazer um happy hour, né? A beira-mar. E um vestido fluído pra usar com uma rasteirinha, uma peça bem a cara do verão. Esse look aqui, a Shirley já tá toda trabalhada na selvageria. Toda trabalhada. Tendência de verão, animal print, mas com cor. Nada daquele animal print tradicional. É o animal print com amarelo, que é uma das cores fortes do verão. Esse é um kaftan em seda pura, chiquérrimo. Pra ir pra piscina, pra ir pros beach clubs, tomar um drink no final da tarde. E a Shirley colocou com essa bolsa maior, que tem o mesmo detalhe do kaftan, no tigrado. E tá com o chapéu Panamá lindo. Outro look versátil é esse. Fecha com chapéu flop, mas também com outra super tendência, a tiara de palha. Vestido todo na mesma cor, no verde, que é uma cor fortíssima pra verão. Detalhes em madeira, que vem essa pegada muito forte de detalhes assim naturais. Tanto que ela tá usando esse look com uma bolsa com a alça em madeira. E macramê, que também é uma tendência forte, né? Essa proposta assim artesanal. A tiara em palha, combinando com os detalhes do vestido. Nos pés, há leveza de elementos naturais, rústicos, de tudo que é feito à mão. Mas com o verão 2021, também chegam surpresas. Os metalizados estão gritando aí em várias partes do mundo. E as 3Styles estão usando bastante essa pegada. Tendência aí. Ou muitos gostam do bico quadrado, ou muitos odeiam o bico quadrado, né? Porque até você se acostumar com uma coisa nova, que é a moda do bico quadrado, tem algumas clientes que têm receio ainda. Mas isso aqui é a tendência fortíssima, bico quadrado e salto quadrado. Ela é toda no couro croco. É uma prensa de 300 toneladas, que faz aquele acabamento, que dá aspecto do crocodilo, né? Então traz esse animal dentro do universo feminino, mas sutil, não tão grosseiro quanto o que vem no inverno. Ele é um couro feito imitando um jeans. Olha isso, é uma prensa que também faz o couro bovino, feito para dar esse aspecto de jeans nele. E olha que detalhe, para você ver, que é proposital a palmilha mais larga. Ah, é? Na frente, isso é uma tendência, não é que está grande. Essa é a tendência.